Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRX Channel e esta é mais uma Fast Lesson! Hoje vamos continuar os nossos projetos na área de CLPs, que são os controladores lógicos programáveis. Vamos continuar utilizando a linguagem ST e vamos desenvolver o controle de atuadores com o dispositivo. Eu estou aqui com o Master Tools aberto, já ensinei vocês a baixar e instalar este software aqui em uma dica de software do canal. Se não viu ainda, confira para poder acompanhar esta videoaula. Hoje vamos utilizar a linguagem ST, ele tem várias opções de programação. Aqui na configuração inicial vamos utilizar o NONE, que vamos apenas simular. E aqui selecionamos a nossa linguagem. Vejam as opções de linguagem. Vamos utilizar a ST, que é Structured Text, ou texto estruturado, que é muito semelhante à nossa boa e velha conhecida linguagem C. Temos, por exemplo, a IL, que é muito semelhante ao Assembly. Vamos aos poucos estudando estas outras linguagens aqui. Tem a clássica LEADER, que é a mais utilizada na programação de CLPs. E em breve traremos videoaulas sobre estas outras linguagens também. Hoje vamos utilizar então a ST para desenvolver o controle de atuadores. Um exemplo de controle simples de atuadores com CLP. Selecionamos uma opção, que serão entradas, serão os botões do nosso CLP. E acionaremos as saídas para determinados atuadores. Vamos pegar como exemplo uns três atuadores, acho que está bom. Então temos aqui a configuração das variáveis. Vamos configurar as entradas. Então, var input and var. Vamos criar variáveis opção 1. E aí, dois pontos e o tipo da variável que queremos. Vamos colocar bool, de booleana. Significa que ela só apresentará dois valores, que é verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Vamos inicializar em 0, ponto e vírgula, opção 2, que seria um botão 2, também do mesmo tipo. E lembrando que na ST a atribuição é dois pontos e igual. Já inicializamos em 0 também. Opção 3, também booleana. Vamos inicializar em 0. Temos nossas três entradas do circuito. Agora vamos declarar as saídas. Então, var output. Também end var, para simbolizar o final das declarações. E aí, vamos supor que queremos controlar um motor. Vamos criar uma variável chamada motor. Também booleana. Inicie em 0. E vamos arbitrar que 0 seria a entrada desabilitada e a carga desligada, o atuador desligado. E 1, a entrada habilitada e o atuador ligado. Vamos controlar um aquecedor. E todas vamos inicializar em 0, ou seja, tudo desabilitado, a priori. E vamos controlar um ventilador. Variáveis declaradas. Barbadinha. E aqui nesta outra região, vamos desenvolver o nosso código. A lógica é bem simples. Vamos fazer a lógica para que, quando a opção 1, ou seja, um botão 1, for ativado, ligaremos o motor. Opção 2, liga o aquecedor. Opção 3, liga o ventilador. Podemos ainda criar uma 4ª opção para desligar as 3 cargas ao mesmo tempo, caso necessário. Então, vamos declarar aqui a opção 4, que seria o 4º botão do nosso CLP, também iniciado em 0 inicialmente. Comentário em ST é desta forma, é parênteses e asterisco, e aí faz mais um asterisco e fecha parênteses, e podemos comentar, e vejam que fica em verde o nosso texto. Comentário não é lido pelo compilador, como bem sabemos já. Então, vamos só escrever aqui, controle de diversos atuadores com CLP. E aí vamos utilizar o comando if, então se a opção 1 for igual, podemos colocar 1, ou podemos colocar pela lógica o verdadeiro true. E aí vejam que comparação na ST é apenas um sinal de igual. Isso é diferente da linguagem C, que eram dois iguais. Aqui a atribuição é dois pontos e igual, e a comparação é apenas um igual. Então, se a opção 1 for verdadeira, acionamos o botão para ligar o motor, then, então, motor, e aí vamos atribuir ao motor, true, de verdadeiro. E aí, else if, desta forma mesmo, opção 2 for verdadeira, then, o aquecedor será verdadeiro, vamos ligar o aquecedor. Else if, opção 3 for verdadeira, vamos ligar o ventilador. Ventilador igual a true. else if, opção 4 for verdadeira, acionamos o botão 4, vamos desligar tudo. E aí sempre é bom, dentro de cada laço de condição, já trabalharmos todos os atuadores. Então, vamos preencher aqui o aquecedor, e o ventilador também. colocar a atribuição, dois pontos igual, dois pontos igual. Na primeira opção, os dois são falsos, pois queremos ligar apenas o motor. Vamos copiar e colar para ganhar tempo. Ctrl C, Ctrl V, aqui nesta opção, temos que escrever novamente o motor. E aí, aqui o motor será falso. E vamos copiar assim, acho que fica mais fácil. Então, na terceira opção, botão 3, temos que desligar o aquecedor e o motor, e ligar o ventilador com o true. E finalmente, na opção 4, vamos copiar tudo de novo. vamos desligar tudo. Então, tudo será falso. E aí, podemos ainda implementar um else bem semelhante à linguagem C, como vocês estão vendo, que qualquer outra opção, vamos supor que hajam mais entradas em nosso CLP, qualquer outra opção vai desligar tudo da mesma forma que na opção 4. E para encerrar, o laço if and if. A princípio, a lógica é essa. Como podem ver, é bem simples, bem semelhante à linguagem C, com algumas diferenças de sintaxe, mas é muito parecida mesmo. Quem já manja de linguagem C não terá dificuldade nenhuma com AST. E aí é o seguinte, criamos as variáveis para as nossas entradas, que são os botões de entrada do CLP, e as nossas saídas, que são os atuadores que queremos controlar com o CLP. E aí, simplesmente testamos cada entrada, então, se a opção 1 for verdadeira, ligamos o motor 1, e os outros elementos, os outros atuadores, são desligados. Se a opção 2 for verdadeira, ligaremos o aquecedor, motor e ventilador desligados. Se a opção 3 for verdadeira, ligaremos o ventilador, motor e aquecedor estarão desligados. E a opção 4 desliga todos os atuadores, e qualquer outra coisa que ocorra, também serão desligados, até por razões de segurança. Vamos ver se está tudo certo, vindo aqui em projeto e compilar. Vejam que a nossa saída não retornou nenhum erro, e nenhum aviso. E agora, para testar isso, é bem bacana aqui no Master Tools, vamos em comunicação, damos um login, e já temos a representação dos nossos dispositivos, e aí vamos dar um run, vindo em comunicação e run, ou pressionando F5 no teclado, para rodar o código. Aqui está ok, duplo clique, e eu altero o valor da opção para verdadeiro. Dando um F7, ele força a troca de estado, e aí vejam que a opção 1 está verdadeira, então ligamos o motor. O motor está ligado aqui, representado por true, de verdadeiro. Vamos alterar o estado e desliga. Opção 2, liga o aquecedor, como podem ver, true no aquecedor. opção 3, sempre dando F7 para atualizar, ele liga o ventilador. E aí a opção 4, ele deixa tudo desligado, assim como qualquer outra opção. E aí para editar o código, podemos vir em comunicação e logout, e fazer as alterações que quisermos. Mas então é isso, essa foi mais uma aula rápida, aqui do seu WRKids Channel. Se a galera se interessar, podemos trazer mais frequentemente, aulas de programação em CLPs, que é um conteúdo bem bacana, para se abordar, afinal as indústrias utilizam largamente, controladores lógicos programáveis, em seus processos. Então, como sempre, se gostou, dê o seu like, clique em gostei, compartilhe com todo mundo, este conteúdo, que isso nos ajuda pra caramba. Divulgue em todas as redes sociais, e não esqueça de dar o seu feedback. Comente aqui embaixo, o que você está achando, das nossas videoaulas, e se é novo no canal, não esqueça, de clicar em se inscrever, no botão vermelho aqui embaixo, para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, e nenhuma promoção. Muito obrigado por assistir, como sempre, por hoje é isso, vou ficando por aqui, aquele abraço, e até a próxima. Obrigado por assistir, a mais um vídeo. Agora clique em gostei, para divulgar o nosso trabalho, em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade, e compartilhando o nosso conteúdo, estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br WRKids. Siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo. Mande-nos e-mails, com dúvidas, críticas, sugestões, elogios, para wrkids, arroba wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos, e os produtos, que temos a oferecer. WRKids, robótica, sem obstáculos.